Dona Vilma trouxe os filhos adolescentes para tomar a vacina contra meningite. Assim que eu soube, eu já trouxe. É uma doença muito brava, né? É, eu já tive agora no fim do ano um conhecido que pegou em Portugal, um menininho da idade do meu filho, 12 anos, mas graças a Deus ele passa bem agora, ele está bem, mas ele pegou meningite. Em Garça, desde o dia 9 de janeiro, 10 salas de vacinas em postos de saúde espalhados pela cidade fazem a vacinação de um grupo diferente, entre 15 e 19 anos. A vacina entrou para o calendário há pouco tempo e até essa faixa agora, eles estão sendo privilegiados a princípio só durante esse mês. Então agora, no mês de fevereiro, é especial para imunizar essa faixa e os profissionais da saúde também. Desde o início da campanha, 61 doses foram aplicadas no grupo com idade entre 11 e 14 anos. Já no grupo de 15 a 19, foram 44 vacinas. Acontece que este público específico é estimado em mais de 3 mil pessoas no município, segundo o IBGE. A última vez que a cidade de Garça registrou um caso de meningite foi em maio do ano passado. Mesmo assim, foi a forma viral, uma forma menos grave da doença. Em agosto, teve um caso suspeito, mas que acabou sendo descartado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 2022, foram 70 casos de meningite no estado de São Paulo, com 7 mortes. A maior parte dos infectados foi de adultos com idades entre 20 e 39 anos. É uma doença contagiosa, que nos casos, nas formas mais graves, pode levar até a morte. Então é muito importante que os pais fiquem ligados nesse momento, tragam seus filhos para imunizar. A vacinação é rápida, não demora nem 10 minutos entre a apresentação da carteira e receber o imunizante. E aquela pergunta, o Eduardo responde para a gente. E Eduardo, doeu ou não? Não, nem um pouco. Ela tem uma mão boa, né? Tem. É importante que agora está imunizado. Imunizado, não pega mais nada.